É isso aí, você curte o novo CD do Cláudio Silva de Sereja, tá bom? Fiz esse CD especialmente pra vocês, espero que vocês gostem. Onde você vai, eu também vou, porque você é o meu sincero amor. E que eu tenho, ciúmes de você, ciúmes tenho, porque tenho medo de te perder. Se hoje o cabelo, por aí, te conquistar, meu bem, o que será de mim? É que tudo, se acaba com um longo beijo, porque você, não mata os meus desejos. Se hoje o cabelo, por aí, te conquistar, me manda embora, pra nunca mais voltar. Se hoje o cabelo, por aí, te conquistar, me manda embora, pra nunca mais voltar. Onde você vai, eu também vou, porque você é o meu sincero amor. E que eu tenho, ciúmes de você, ciúmes tenho, porque tenho medo de te perder. Se hoje o cabelo, por aí, te conquistar, meu bem, o que será de mim? E que tudo, se acaba com um longo beijo, porque você, não mata os meus desejos. Se hoje o cabelo, por aí, te conquistar, me manda embora, pra nunca mais voltar. Se hoje o cabelo, por aí, te conquistar, me manda embora, pra nunca mais voltar. Lembrando que o cabelo, por aí, te conquistar, me manda embora, pra nunca mais voltar. É show, de surubim para todo o Brasil. Meu bem, vista o melhor que tiver pra vestir, solte os cabelos, venha por aqui. Eu quero apresentar a multidão. Meu bem, acho que posso te chamar assim, pois todas as vezes que passei aqui, me amei nem disse uma palavra. Mas hoje, contrariando toda convenção, eu vim pra segurar em suas mãos, não serás mais o meu brinquedo. Bem mais, em cada esquina eu te beijarei. E aos meus amigos se apresentarei, direi, é essa mulher que eu reconheço. Deixa eu mandar um alô todo especial aqui, para a galera que está curtindo o meu CD de Seresta, tá bom? Eu piso especialmente para toda a galera massa que curte o som do Claudio Silva. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração. Meu bem, acho que posso te chamar assim, pois todas as vezes que passei aqui, me amei nem disse uma palavra. Beijo no coração. 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 É essa mulher que eu reconheço Você que me mata de felicidade Que me mata de tanta saudade Quando estou longe de ti Você que me mata de tanto prazer Como posso te esquecer Se eu amo a ti Ah, com você eu sei viver Ah, amor eu amo você Ah, só você me dá prazer Ah, amor eu amo você Ah, com você eu sei viver Ah, como é bom amar você Ah, só você me dá prazer Ah, amor eu amo você Valeu Mais uma pra você curtir É enxergo e derramando Corete Você matou minha esperança E tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração De um jeito que nem sei Só sei que eu senti Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços Com outro amor Nesse momento a minha vista Escureceu de dor Aí aconteceu Pobre de mim Eu fui parar no chão Você perguntou sobre mim O tiro de uma bomba tônica Eu fui um alvo perfeito E nessa guerra Perdi seu amor Eu sei que chegou O meu fim O meu coração Foi vencido E agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança E me matou Você matou minha esperança E tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração De um jeito que nem sei Só sei que eu senti Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços Com outro amor Nesse momento a minha vista Escureceu de dor Aí aconteceu Pobre de mim Eu fui parar no chão Você detonou sobre mim O tiro de uma bomba tônica Eu fui um alvo perfeito E nessa guerra Perdi seu amor Eu sei que chegou O meu coração Foi vencido E agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança E me matou Podem, gente Vem do derramar Música Música Se inscreva no canal Essa vai para você que está com saudade da sua família, da sua mãezinha, tá bom? Beijo no coração, puta! Cada verso da canção Escreve com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Mas vacio por dentro Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Cadê mamãe, cadê meu lar? Peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Cada verso da canção Escreve com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Olhando pra lua Mais vazio por dentro Sou carente Sou carente Sou carente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Cadê mamãe, cadê meu lar? Peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Eu peço a toda galera massa Que fala no Youtube No canal Cláudio Silva Oficial Tá bom? Se inscreva lá Curta e compartilhe Tá bom? Beijo Tchau 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 Enquanto eu tinha dinheiro Ela estava comigo Mas o dinheiro acabou Pra o meu castigo A crise entrou pela porta O amor pulou a janela Fiquei sozinho Fiquei sem ela 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 Juramos um para o outro Amor eterno Mas nossa convivência Virou um inferno O amor que era tão lindo Chegou ao fim Chegou ao fim Eu não nasci pra ela E ela não nasceu pra mim Eu mando um alô Eu mando um alô aqui Todo especial Para o meu amigo Zé Luiz dos teclados Aquele abraço Zé Luiz Você é moral rapaz No começo No começo Nosso amor era lindo Pensei Não teria fim Eu era tudo pra ela E ela tudo pra mim As turbulências da vida As turbulências da vida O amor apalou O nosso castelo de sonhos Desmoronou Enquanto eu tinha dinheiro Ela estava comigo Mas o dinheiro acabou Foi meu castigo A crise entrou pela porta O amor pulou a janela Fiquei sozinho Fiquei sem ela Fiquei sem ela Fiquei sozinho Fiquei sem ela Fiquei sem ela Juramos um para o outro Amor eterno Mas nossa convivência Virou um inferno O amor que era tão lindo Chegou ao fim Eu não nasci pra ela Ela não nasceu pra mim Mãe Sabe que a senhora é minha herói Tá bom? Te amo de coração Muito injusto Às vezes reclamo Porque foste ingrato ao destino Separar-me de quem tanto amo E porque não sou mais um menino E assim tão distante Procuro Realiza sonhos Que um dia eu sonhei Mas os sonhos Ficaram no escuro Nas noites passadas Eu já despertei Mas os sonhos Ficaram no escuro Nas noites passadas Eu já despertei Minha mãe Minha mãe Minha mãe Heroína e rainha Eu cresci Mas não pude esquecer Da infância E da nossa casinha E os conselhos Dos que ouvir Que eu vi de você E a todas Lembranças Me enfrento E até me arrependo Porque fui crescer Desde o dia em que saí de casa Que o pranto molhou o seu rosto Disse adeus A senhora e a papai Que também teve tanto desgosto A infância e a minha casinha Estão longe da realidade Entre tanta esperança que tinha Esqueci minha felicidade Entre tanta esperança que tive Esqueci Esqueci minha felicidade Minha mãe Heroína e rainha Eu cresci Mas não pude esquecer A infância E a nossa casinha E os conselhos Que eu vi de você E a todas Lembranças Me enfrento E até me arrependo Porque fui crescer Com mancha Enquanto Atenção Com mancha Com mancha O Com mancha Com mancha Em Con mancha Com mancha Com mancha Com mancha Chuva fina na calçada, eu sinto frio E quem passa pelas ruas nem me vê Assim como as águas correm para o rio Vou correndo contra o tempo pra viver Sou mais um menos triste que não sabe Nessa vida de onde veio, onde vai Eu só sinto uma tristeza que me bate Por não conhecer mamãe nem papai Não sei Por que é que eu vim pra um mundo desse jeito Só o papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Quando as vezes sinto fome sou esperto E descolo a carteira de alguém Na verdade eu sei que isso não é certo E nem sempre nesses casos E sabe que eu não sou feliz assim E sabe que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Amiguinhos Amiguinhos que encontro na esquina Também sofre como eu a mesma dor No encontro entre cola e gasolina É difícil entender o que é o amor Mas se um dia na estrada do perigo Encontrarem a sarjeta de um bordel Lá no chão o meu corpinho estendido Todos vão saber da vida Todos vão saber da vida quem fui eu Não sei Por que é que eu vim pra um mundo desse jeito Só papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa é nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Valeu! Esse CD eu fiz especialmente para todos vocês Tá bom? Beijo no coração Eu já ouvi muitas histórias de amor Uma delas foi muito bonita Quando a lágrima cai e o solo sovei Tem amor demais dentro do que outros não têm Foi assim numa tarde bonita Que eu vi uma amiga chorando Quis saber qual era o seu motivo E ela disse para mim Solução Dediquei minha vida a alguém que não sabe O que é o amor Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar Por causa do amor Eu já ouvi muitas histórias de amor Uma delas foi muito bonita E quando a lágrima E quando a lágrima cai e o solo sovei E quando a lágrima cai e o solo sovei Tem amor demais dentro do que outros não têm Foi assim uma tarde bonita Foi assim uma tarde bonita Que eu vi uma amiga chorando Dediquei minha vida a alguém que não sabe o que é o amor Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar Por causa do amor Dediquei minha vida a alguém que não sabe o que é o amor Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar Por causa do amor Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar Me lembro e sinto saudade Nas festinhas de família Você não me convidava Tinha certeza que eu ia A pedido dos casais Um baile sempre havia E no som da música lenta No meu ombro você dormia Nos balinhos que hoje vou Olho e não te vejo mais Para evitar nosso encontro Onde vovô você não vai Naqueles cantinhos quentes Que falta você me faz Sem o calor do seu corpo Eu sinto frio demais Eu sinto frio demais Pra quem te amar Pra quem te amar de verdade Então pra mim voltaria Sem orgulho nem vaidade E a vida então estaria Completa felicidade Música Música Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar essa cidade Vou à procura nem que for o mundo inteiro De uma mulher que me ame de verdade Já cansei de ser iludido Ou alguém que entreguei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor Para sempre deixe livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Já cansei de ser iludido Por alguém que entreguei o meu amor A solidão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor Para sempre deixe livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Essa é pra você matar a saudade Do grande ídolo Adelino Nascimento Chegou a hora que eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia voltarei nesse lugar Meu coração tá transpassado de dor Porque eu sei que meu amor Nunca mais quer me amar Quando eu chegar Tem lugar diferente Ver alguém em minha frente Lamentando o seu amor Aí Eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha dor é sem amor Aí Tem mais de anos Que deixei minha cidade Onde fiz tanta amizade Onde tá meu amor Deus Te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Deus Te peço por caridade Te peço por caridade Te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou olhar Que ficou minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração Vou olhar Que ficou minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou olhar Que ficou minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração Vou olhar Que ficou minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração E aí Que ficou minha amada Vou olhar Tchau, tchau. Tchau.